Fala galera Tricolor, estamos aqui mais uma vez no canal trazendo notícias sobre o nosso Flusão. Já deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, mais uma vez o Fluminense volta a ser pauta na mídia esportiva. Isso porque não se param de falar bem do nosso Flusão. E dessa vez foi o técnico Abel, o técnico campeão, o técnico que está em primeiro lugar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disse que se surpreende muito ao chegar e ver um time jogar da maneira que o Fluminense tem jogado. Em algum momento da entrevista ele disse até ter medo, disse até temer o nosso Flusão. É galera, realmente o nosso time está jogando muito bem, é um time que joga em cantos olhos. Mas realmente galera, o que nós precisamos é de título. E que a gente possa continuar assim, não deixar escapar chances, igual perdemos nesse último jogo contra o Palmeiras. O Cano perdeu um gol de cara e a gente precisa melhorar muito na finalização, porque realmente o time tem jogado bem. E aí Tricolor, o que você achou dos comentários do técnico Abel, falando sobre o nosso Flusão? Você acha que estamos no caminho certo? Você acha que temos grandes chances de conquistar esse título? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube? Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube?